O sol ainda tímido fazia nascer uma bela manhã de sábado, dia da feira que movimenta o sertão pernambucano. O colorido das frutas se confunde com as verduras, tornando-as brilhantes e quentinhas. Não muito longe, outra banquinha, esta de temperos, deixa exalar um aroma agradável da pimenta sendo moída junto com o cominho. Meu nome é Francisco Alves Quirino, tenho 18 anos. Atualmente sou estudante do ensino médio na minha cidade, Afogados da Engazeira. A nossa cidade tem uma história interessante. Seu nome surge de uma lenda, de um casal, e ao atravessar o rio Pajé, eles se afogam. E os seus corpos são encontrados junto aos pés de Engazeira. Pensei em fazer sobre a feira e sobre a nossa poesia, muito por ouvir esse poema, que é muito famoso, falando sobre o fim da feira, um poema de Dedé Monteiro. Se me falar o verso inicial... Eu também. Eu termino. Um pedindo se levanta, da velha de uma caçada, chupando uma manga-espada para servir de almoço e janta. O boi de carro se espanta para ver se o motorista buzina. Um velho faz a faxina. Um cachorro arrasta o moço. E o pobre já vessa o bolso. Depois que a feira termina. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Alguém com tão pouco estudo, mas com tanta sensibilidade para transformar em poesia o cenário do sertão. Todas as cidades do Vale do Pajéu, onde ficam afogados da Engazeira, respiram e produzem muita poesia. Se o Senhor Jesus Cristo é bom, no sertão, mais do que todo, torrão, é Antônio, é Maria e é João. Francisco, vem cá. A partir da experiência com poesia, a gente pode ver que existem vários outros sertões que não são tristes e que têm muita fartura, muita vida. Eu penso em estudar fora, cursar o ensino superior fora, talvez em Brasília. Mas eu também penso em, assim que eu encerrar os estudos, voltar para cá, para a minha terra, para ajudar a mudar as vidas aqui das pessoas, assim como a minha foi mudada com as oportunidades que eu tive acesso.